É, a gente quer fazer a live, a sua voz é maravilhosa. Muito cansativo, mas assim, muito fofinho, eles são maravilhosos. Eu tinha esse amor, assim, de presentear o Nordeste e as pessoas que eu admiro fazer essa live pra galera me ver. Eu não gosto muito, eu não faço muito história. Vocês ficam pedindo pra eu fazer, mas eu fico feliz. A gente entende, a gente entende. Eu não tenho o hábito, mas eu tô tentando. Pra mim tá pedindo. Não tem de se cobrar no começo não. É, é. Vai dar certo, a gente tem que parar com isso, de ter que tá vendo todo mundo fazendo a mesma coisa toda hora. Exatamente. É, e se alguém reclamar também nem liga. É, a gente gosta. A gente deseja. É, exatamente. Que bom. Eu tô gravando, você não gravando não. Não importa que você é nosso. Tá incrível. Eu tava vendo as vezes, quando as pessoas falavam um comentário, eu negati, vocês vão lá e... Parece que vocês são lá e eu vou pra te defender. Da minha família, mas a gente não foda que ela aprendia. Exatamente. Vou falar igual o que eu tenho. É, mas eu quero que vocês sempre estejam educados, a gente mostre exatamente porque a gente chegou até aqui, é de ter empatia com o outro, é não ser grosseiro, é não querer atingir de graça. A gente tá sempre aprendendo com você, na verdade. Exatamente. E eu com você. Amor, eu sempre. Eu com você. Eu tô muito feliz. Teve um dia dessa semana que eu tava tristinha assim, aí eu abri, aí o caramba, eles me defendem muito. Ainda bem, porque se eu não tivesse eles, eu ia ficar mal. A gente sempre lembra da gente, que a gente vai estar com você. É, eu tenho certeza. Eu lembro toda hora, né? Se preocupar. Ah, por que que eu não passei essa pandemia logo pra gente poder abraçar? A gente quer muito brotar. Vamos propar uma coisa aqui? Depois da pandemia, acho que eu tenho que fazer um contrão. Com todo mundo. E dar vários abraços. Eu quero todo mundo lá falando, vamos se vacinar, vamos se proteger. Sim, sim. Porque quanto mais rápido a gente conseguir, tá chegando. É, eu adoro agarrar o copo. Inclusive, são muitos ciúmes uma foto com a Thaynay, que eu queria uma foto igual a Thaynay, que ela sempre vai dar. Todo mundo, todo mundo. Eu vou querer uma dessa. Aí vai fazer, tem que testar, depois testar. Ó Ju, manda um beijo pra Fecha Recife, não conseguiu te ver. Vê, meu amor, obrigada. Um cheiro. Obrigada. Oi, Ju, meu sobrinho de 5 anos falou que queria tirar uma foto com você. Como é o nome dele? Luca. Luca, depois a gente vai tirar essa foto, eu prometo. Não pedi pra mãe dele também, Mila. Mila, um cheiro, meu amor. Dá um beijo de palavra. Eu mesmo, eu tenho uma dúvida. Ai, meu amor. Ó, meu amor. Um beijo, obrigada a vocês. Eu amo muito os meus traços. A gente que te ama. Ju, a sua voz encanta, você é maravilhosa cantando. Eu vou estudar bem muito. Agora eu parei de cantar por brincadeira, agora eu vou estudar pra ver se eu faço. É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Olha o ciclo sendo lançado aí. Tô aqui, eu também. Tô todo mundo. Tô aqui, tá vendo? Tô vendo? Ó, e... Pode fazer, né? Ah, Ju combinou com o meu vestido. Eu tô comendo com o meu aparelho. Ah, eu tô comendo com o meu aparelho. Eu tô... Ó, Ju, eu saí no vídeo do vídeo do comentário. Tá aí? Eu tô comendo com o meu aparelho. Não foi, né? Foi, no dia que eu te entreguei a flor, o girassol. O girassol. Foi. A pedida. Oi, Ju. A gente pega, amor. Coisa com ele, deixa eu parar. Eu acho que agora vai... Como terminou o live, agora eu vou dar uma respirada. E aí eu vou poder fazer mais coisas, se Deus quiser. Oi, amor. Mais um beijo da minha xia, Ani. Ani? Ani, um cheiro, meu amor. É, calma. A gente quer TV, a gente quer show. A gente quer TV, a gente quer show. Vamos ver, para a gente não ficar aglomando. A gente quer show ano que vem já. Gradinha do show. Exatamente. A gente tem que ficar na primeira do ano. E aí eu vou conhecer cada um do início. SP. Primeira do ano. Se essa for a vontade de Deus, eu tô deixando acontecer assim. Cantar, todo mundo sabe que eu amo. É, então, avô. Todo mundo sabe que eu amo, mas... É, há uma diferença muito grande entre você cantou e você gostar de cantar. Sim. Mas, por a vontade de Deus, eu tô pronto. Exatamente. Estamos prontos para você te ver. É, a gente tá pronto para ir para o show. É, feliz para você. Estamos montando a barraquinha do Norte. A gente lute. A gente vai entrar. Vocês que luta de atender. Vamos entrar. Enquanto tá todo mundo me amando, tá bom. Mas, quando eu fizer uma merda, aí... A gente, depois eu vou embora comer com a gente não consegue. A gente, depois eu vou fazer uma merda, aí...